Benefícios da jurubeba para a saúde. A jurubeba tem muitos benefícios para a nossa saúde. Ela é um poderoso anti-inflamatório. A jurubeba também é um descongestionante. Ela é digestiva, diurética, laxante, controla a febre, é protetora do fígado e tônico vascular. Além de purificar o sangue e desobstruir o fígado e o baço. Uma forma bem simples de você consumir a jurubeba é você pegar um copo de 250 ml de água, não precisa ferver, pega 8 jurubebas, parte ao meio e coloca na água. Deixe descansar por aproximadamente 3 horas e depois é só servir essa água. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado a cada vez que eu postar um vídeo. Eu vou sempre estar fazendo vídeos de plantas, frutos, natureza e postando no canal diariamente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí